Me promete... O quê? Que isso aqui não vai ser nada demais. O quê poderia mudar? Mas apoio a sua decisão. Eu apoio você. Vai ser um ótimo pai. E esse, porra ficar nessa situação com alguém, eu tô feliz que seja com você. Sério. Tá bom. E você é noturna. É noturna. E vai ter que trabalhar muito hoje. E aqui vão os papéis. E o Gabe fez uma vozinha como se fosse ela de corujinha. E a coisa mais fofa e estranha que eu já ouvi. Me fala do fim de semana. Tomou me sorvete duas vezes. Era pra ser o nosso segredinho. Cadê a Miranda? Ela vai. Achei que ela ia ver. Miranda em casamento. Foi isso que aconteceu. Só isso. Só um plenando sem graça. Só um pedido de casamento. Ah, a gente... A gente terminou. O quê? É, não tinha como. Que pena. Você tá bem? Tô, tô bem. Foi difícil pra umas semanas, mas... Não era você. Aquela noite, você disse... Que ia me apoiar. E você fez isso. Sempre. Que eu precisei. Eu fiz o que eu pude. Você é o meu grande parceiro em tudo isso, Gabe. Não, para. Não, não vou parar. Não. Eu falei pra mim mesma esse tempo todo que a gente não devia ficar chato. Porque a gente podia se prender em toa e se não tivesse certo e ia ser complicado pra você. Peraí, foi? Foi ideia sua? É, foi sim. E... Por que você fez isso? Eu não sei. Eu tava... assustada porque comecei a ver ele como um homem pela primeira vez. E aí... Eu fiquei... com muito medo. E... Eu estraguei tudo. Eu estraguei. Mas... Eu não quero pensar que não pode dar certo porque... E se der certo? E... Eu tô completamente apaixonada por você. Desde sempre, Gabe. Estou... Até que enfim. Até que enfim?